ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Ajudante de pedreiro é preso, acusado de estuprar a própria filha. CPI que investiga investimentos da Afean é arquivado na Assembleia. Polícia Federal prende organização criminosa que exportava drogas em cilindros. O prefeito de Manaus revela que está com câncer na próstata. Centro Educacional de Tempo Integral vai beneficiar estudantes de Quari, no interior do estado. E ainda a eliminação do Princesa na Copa do Brasil e os preparativos para a estreia do FASC na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Um ajudante de pedreiro foi preso no Petrópolis, zona sul de Manaus, depois de uma denúncia anônima. Ele é acusado de estuprar a própria filha. O homem foi preso na manhã desta quinta-feira na casa dele, na zona sul da capital. A adolescente de 15 anos estava no local. No início ela negou o estupro, mas depois de conversar com a psicóloga, confessou os abusos e disse que está grávida de cinco meses, do próprio pai. Vi uma denúncia anônima de que havia um adolescente supostamente grávida de seu pai e que vivia em situação continuada de estupro de vulnerável. Conseguimos pegar esse adolescente que inicialmente o pai disse que não estava em casa e a gente conseguiu confrontá-lo e viu que a menina realmente estava em casa. Essa negativa dele a gente veio saber depois o motivo, né, que a menina já se encontrava em estado avançado de gravidez. A vítima disse ainda em depoimento que o pai abusava dela desde os 13 anos e quando se recusava a manter relações sexuais, ele a espancava. Ainda de acordo com a delegada, a madrasta saiu de casa depois de saber do crime cometido pelo companheiro, mas não fez nenhum tipo de denúncia. A mãe da menina ainda não foi localizada. Além da adolescente, o acusado também tinha outros quatro filhos que moravam no mesmo local. A menina foi encaminhada ao conselho tutelar na zona sul de Manaus. A gente conseguiu fazer o interrogatório dele após o cumprimento do mandado e esse pai diz que baixa a cabeça e diz que sabe que acabou com a vida da sua filha. O acusado, que já responde por um crime de homicídio, foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado ao centro de detenção provisória masculino na BR-174. E hoje teve tumulto na Assembleia Legislativa. A instalação da CPI da Afean foi arquivada. Os deputados iriam investigar um investimento de 20 milhões de reais na agência de fomento do Estado. Já estava tudo certo para a instalação da CPI pedida em novembro do ano passado pela bancada de oposição do governo. Mas nesta quinta, a CPI foi arquivada porque os deputados Platini Soares do DEM e o cabo Maciel do PR retiraram a assinatura. A mesa vem e informa que esses deputados retiraram. Claro que cabe a cada deputado assinar ou não um documento no qual acredita. A comissão parlamentar de inquérito iria investigar o investimento de 20 milhões de reais da agência de fomento do Estado, Afean, em uma transportadora do Rio de Janeiro. A oposição fez questão de dizer que a CPI não se trata de investigação de empréstimo, mas da aplicação do dinheiro público. Eu não vou desistir. Agora é que eu vou buscar investigar com os meios próprios, com os nossos colegas da oposição, com os tribunais de conta, com as auditorias. Vamos investigar. O líder do governo na casa rebateu as acusações da oposição. A Assembleia do Amazonas iria apenas reprisar a solicitação para aquilo que já está sendo feito. Quanto à sua pergunta dos 20 milhões, o governo do Estado do Amazonas vai fazer de tudo que tiver o seu alcance para que nós não tenhamos este prejuízo. Ninguém quer isso. Nem o governador e nenhum de nós. E os vereadores de Manaus fizeram hoje na Câmara uma homenagem aos 50 anos da Soframa. Os desafios e as dificuldades enfrentadas pela superintendência da Zona Franca de Manaus foram discutidos na sessão de hoje da Câmara. A Zona Franca de Manaus completa este ano 50 anos. Por isso, os vereadores decidiram homenagear a superintendência. A proposta foi do vereador Álvaro Campelo. Graças à Zona Franca de Manaus, hoje 98% da nossa floresta continua de pé, conciliando com isso a geração de empregos. Apesar da crise, hoje nós temos uma quantidade muito grande de geração de empregos. E as perspectivas que se avizinham aí são as melhores possíveis nesse sentido. No ano de aniversário da Soframa, a maior preocupação é com o modelo econômico que sustenta a cidade de Manaus e a região. Nós temos certeza que nós temos competência suficiente, os amazonenses têm competência suficiente para reinventar um modelo e cada vez mais ficar mais forte. A homenagem de hoje da Câmara faz parte de uma programação de aniversário que inclui várias atividades até o fim do ano. A Polícia Federal do Amazonas deflagrou na manhã de hoje a Operação Currier para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas. O grupo operava um esquema sofisticado de remessa de cocaína pura para o exterior. O material seguia escondido em produtos industriais dentro de cilindros metálicos, o que dificultava a fiscalização. As investigações começaram em 2014 e hoje foram cumpridos três mandados de prisão, cinco de condução coercitiva e seis de busca e apreensão. 150 quilos de cocaína foram apreendidos durante a operação. Daqui a pouco o prefeito Arthur Neto revela ter câncer de próstata e ainda o governador do estado inaugura a ponte que vai facilitar a circulação em Quari. Nós voltamos já.